Olá, eu sou Márcia Peltier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. Sabemos que tudo que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. Em nosso podcast de hoje eu converso sobre o papel do homem e do mito da masculinidade neste novo mundo de relações horizontais e fluidas. Eu recebo o psicoterapeuta, professor e escritor Sócrates Dolasco. Sócrates, é um prazer estar aqui com você. Você que é um especialista nesse tema do homem moderno, que já escreveu os livros sobre o mito da masculinidade, de Tarzan a Homer Simpson, a banalização e a violência masculina em sociedades contemporâneas. Você está muito dentro desse assunto do homem atual. O que você pode abrir para a gente falando sobre essa questão de onde se situa o homem atualmente? Bom, primeiro que eu te agradecer o convite. Enfim, espero que possa dar uma contribuição relevante, pelo menos nos dias de hoje. Então, o que acontece, Márcia? Geralmente, os papéis sociais são definidos a partir do que as sociedades criam enquanto demandas. Então, houve um determinado momento em que foi necessário comer, foi necessário plantar, reproduzir. E se organizou, então, os papéis dos coletores, caçadores e organizadores de pequenas comunidades. Essas comunidades, de algum modo, elas se mantinham e, na verdade, elas eram transmitidas, os papéis de homens e mulheres para outras gerações, através dos vínculos interpessoais. Ou seja, de algum modo, os papéis sociais estão associados às demandas dos indivíduos e às demandas dos grupos, mas, sobretudo, esses papéis são costurados e construídos dentro dos vínculos, o que faz com que as próximas gerações possam aprender sobre eles. Isso a gente conheceu como tradições. Então, as tradições podem ser religiosas, elas podem ser tradições culturais, enfim, quer dizer, filosóficas, enfim. Então, essas tradições, geralmente, elas se passam e elas se constituem a partir dos sistemas de vinculação, dos modos de vinculação. Nem sempre isso fica muito claro quando se pensa em papel social, mais especificamente de homem e mulher, como a questão é mais especificamente a questão dos homens, mas, de algum modo, pouco se pensa sobre os modelos de vinculação. Então, quando eu falo que no início, se a gente estiver falando no início também pequeno, porque, se a gente considerar a história da humanidade, a história da evolução humana, ela é muito mais extensa do que propriamente quando se começou a organizar a escrita, quando se começou a organizar os primeiros grupos, que a gente estaria falando neolítico, mais ou menos, onde tudo isso aconteceu. Mas, em se tratando, houve, então, uma estrutura imensamente tradicional, e assim se entendeu o papel dos homens, na medida em que eles começaram a ser problematizados, como sendo herdeiros do mundo tradicional, herdeiros dos valores tradicionais. Mas é bem verdade que, por baixo disso, também existe uma outra história, que é o modelo de vinculação. Então, esse modelo de vinculação foi gradualmente sendo desfeito, mais especificamente no Ocidente, estou falando de sociedades europeias, ou seja, a partir do século XVI e XVII, onde se estabeleceu um outro organizador social, que a gente chamaria de individualismo, como sendo o novo valor. E isso fez com que aqueles papéis que atendiam a determinadas demandas, e aí, no caso, os homens, começaram a ser problematizados, sem levar em conta que essa problematização deveria cuidar, na medida em que se problematiza o papel social, a qualidade da vinculação que ia migrar posteriormente para o modelo individualista. Então, quer dizer, houve essa passagem e houve uma mudança na qual o homem e a mulher, dentro dessa nova abordagem, passam a ter uma equivalência do ponto de vista do papel social, mas pouco se preocupou nessa transição, por exemplo, como é que ficariam os sistemas de vinculação. Ou seja, dando um salto enorme, porque tem muita história para contar do século XVII hoje, mas, dando um salto enorme, o que a gente pode pensar é que, hoje, os modelos de vinculação e as formas de vinculação ficaram muito precárias. Ou seja, as pessoas foram desaprendendo a se vincular umas às outras. Só para você ter uma ideia... Eu queria que você desse um exemplo prático para as pessoas entenderem o que é essa desvinculação. Ok. Por exemplo, no século XVII, a gente tinha um determinado modelo de organização onde os feudos aconteciam... Dentro dos feudos aconteciam... Eu vou dar o exemplo do modelo inglês, que é mais ou menos o que a gente encontra de uma forma mais clara. Então, você tinha o feudo, você tinha o dono do feudo, e lá dentro do feudo também produzia tecido. Você tinha um grupo de pessoas que se construíam... os teares e a tecelagem era feita dentro de uma casa grande, como se a gente fosse pensar numa casa feudal, vamos dizer assim, onde vivia a tecelagem, os vassalos, os empregados do dono do feudo e o próprio dono do feudo. Existe um trabalho do R.S. chamado A História da Vida Privada. Você vai ver que a maneira como se construíam as relações ali dentro... Enfim, os vassalos sentavam junto com os donos da casa. Os vassalos tinham e herdavam a roupa do que era dos filhos. Enfim, o modelo de interação cotidiana era um modelo que incluía na tecelagem uma forma de acolhimento e o que a gente pode chamar de uma certa ideia de hospitalidade, ou seja, era uma relação hospitaleira. Os vínculos eram hospitaleiros. Na medida em que a Inglaterra começa a organizar o que a gente vai conhecer como a Revolução Industrial, a saída dos feudos para as fábricas fez com que essas relações começassem a se dissolver, porque as pessoas trabalhavam em casa, depois elas começaram a sair para lugares que foram construídos que passavam a ser as fábricas, vamos dizer assim. Então, essas alterações sociais na organização do trabalho, claro que ela traz alguns benefícios, mas, por outro lado também, se ela não zela por aquilo que ela está abrindo mão, ela corre o risco de, mais na frente, ter que pagar uma situação... Pois é. Mas, Sócrates, acho que a gente está muito longe do homem contemporâneo. Sei que você está fazendo um apanhado para chegar lá, mas aí, quando a gente ouve a questão da vinculação, parece mais que na saída do homem para a fábrica as relações acabaram, as relações afetivas, os vínculos acabaram, é isso? E aí começa uma nova abordagem em termos de relacionamento. Mas de onde entra o homem como figura masculina? Sim. O homem e a mulher são dois arranjos que vão definir um determinado modelo de sociedade. Essa preponderância masculina. A preponderância masculina. Porque a gente só vai poder pensar no homem separadamente da mulher se a gente estiver falando de uma sociedade individualista. Nas sociedades tradicionais, esses sistemas estão integrados. O que o individualismo fez foi separar uma coisa da outra, fazendo com que ambos tivessem uma mesma equivalência. Então, quer dizer, para você ter uma ideia, para que a gente possa ter adquirido linguagem, muito tempo de evolução se passou. Para que a gente possa construir relações e vínculos interpessoais, muito tempo se passou. Então, essa sociedade contemporânea que busca as coisas numa certa velocidade e que tende a responder as coisas numa certa corrida de tempo, o que acaba acontecendo, ela perde totalmente o caminho pelo qual fez com que ela chegasse ou não chegou. Então, ou seja, isso só é possível dentro da linguagem, Márcio. Se eu puder falar assim, o homem contemporâneo hoje é... Esse é um arranjo da linguagem. A mulher contemporânea é. Mas a linguagem faz com que a gente conversa aqui agora verdadeiras acrobacias que, de certa maneira, eu posso dizer que o homem feminino ou a mulher masculina, isso é um arranjo linguístico. Mas, do ponto de vista cromossomial, eu tenho XXXY. Eu posso, linguisticamente, fazer com que um homem se transforme numa drag queen. Ou eu posso fazer com que uma mulher se transforme numa dama de ferro, como foi a Margaret Thatcher. Está certo? Mas, do ponto de vista celular, do ponto de vista daquilo que nos constitui, nós somos homem e mulher. Somos homem e mulher. Isso é que se esqueceu, entendeu? Ou seja, achando que você poderia construir qualquer coisa dentro de um certo, entre aspas, hospício linguístico. Está certo? Eu me lembro, na época em que eu comecei a trabalhar com essas pesquisas, de algum modo, elas estavam muito associadas a uma observação banal, de que existia uma quantidade de homens muito pequena nos cursos de ciências humanas e de homens muito grandes nos cursos de ciências jurídicas, física, matemática. Isso foi uma observação inicial. Depois, eu fui trabalhar no DESIP e vi uma quantidade enorme de homens presos e uma quantidade menor de mulheres presas. Então, foram observações do cotidiano. Mas, hoje, se eu começar a pensar um pouco o que aconteceu de fato, o que passou a acontecer é que esses homens que se envolvem com violência, que já se envolviam na época da capa e da espada, passam, de algum modo, a ficar se sentindo sem uma função ou sem um lugar, como eram os dos antigos guerreiros, antigos coletores, antigos espadachinhos, seja lá o que for. Ou seja, a identidade social está vinculada aos valores sociais e está vinculada ao modo como nós nos vinculamos. Se a gente quebra o sistema de vinculação sem efetivamente colocar um outro no lugar, não adianta a linguagem pegar, entendeu? Colocar, acho que estava dizendo antes, quando comecei a estudar, era LGB, era lésbica, gays e bissexuais. Hoje, a sigla é desse tamanho. É, imagina. LGBTI, HIJ, LMNO. A linguagem faz com que a pessoa possa acreditar que tudo o que ela diz vai acontecer, mas não é bem assim. Então, quer dizer, os homens hoje, ou aqueles, pelo menos, que estão interessados em pensar um pouquinho o que aconteceu com eles, necessariamente eles precisam entender um pouco o que foi a história dos homens ao longo do Ocidente. Está certo? Ou seja, nós não chegamos hoje aqui simplesmente por conta das nossas histórias pessoais. Existe uma filogênese, existe uma história longa, enorme, 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 que se desenvolveu ao longo de séculos para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Então, existem alguns problemas hoje que incidem basicamente no homem naquilo que eram as demandas sociais, proteção, sucesso, dinheiro, enfim, visibilidade. Mas isso continua, essa exigência continua. Não continua só. Essa exigência continua, mas acho que ela continua... Ela continua. Para homens e para mulheres, Márcia, acho que, de algum modo, o código masculino, acho que o que o individualismo fez foi meio que partilhar o código masculino. Vamos dividir esse pão. Vamos partilhar o código masculino por todos nós. Quer dizer, o código masculino ficou uma parte para a mulher também, porque ela assumiu a posição de trabalho, de provedora, de lutadora. E isso, então, deu uma desarrumada na vinculação. É isso? Exatamente. Deu uma desarrumada no... No modo como... Se a gente estiver falando especificamente do casal, quer dizer, homem e mulher, o que a gente vê é que nesse aprendizado em que os garotos, as meninas, aprendiam, desde a época dos coletores, como é que eles coletavam, como é que eles caçavam. Os rituais eram todos feitos dessa maneira. Tem vários trabalhos que mostram como é que na ritualização do cotidiano, que na época transforma um garoto em guerreiro, transforma um garoto em coletor. Quer dizer, o que acabou acontecendo é que o aprendizado sobre a forma de vinculação deixou de existir. As pessoas foram perdendo... Conclusão. O que acaba sobrando é que a gente comece a falar sobre as coisas. E aí começa. Bom, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero... Só que não é bem assim. Eu fico imaginando, eu fico imaginando, Sócrates, porque, por exemplo, eu sou de uma geração que os pais não tomavam conta da educação praticamente dos filhos. Eles trabalhavam, voltavam para casa, a mãe educava. Eu já criei as minhas filhas trabalhando fora e tudo. E, hoje em dia, a gente vê uma geração, por exemplo, dos meus netos, minhas filhas e gêmeos, os pais estão muito mais presentes, eles querem participar. O homem, hoje em dia, vai para a cozinha, ele gosta de ser chefe, ele tem uma outra presença no seu familiar. E eu queria saber se isso foi uma coisa que foi uma soma para esse homem atual ou isso foi um momento ainda muito, vamos dizer assim, desarranjado no sentido de que fluido, que as coisas ainda não estão muito definidas e o homem, às vezes, fica meio sem saber o seu papel. Sim. Eu acho que isso é uma contribuição, é o que eu estava dizendo, mas, do ponto de vista da história, isso já aconteceu em outros momentos. Os homens presentes, eles já estiveram presentes em outros momentos. Essa ausência de casa vem muito demarcando claramente homem fora de casa, mulher dentro de casa, mulher cuida da educação dos filhos. Esse antagonismo é um antagonismo presente no século XVII, entendeu? No modo de se pensar a vida, de se pensar o mundo, de nós nos pensarmos, ele vem muito a partir daí, ou seja, de uma divisão, de um splitting, de um corte, ou seja, homem para cá, mulher para cá. Isso é um arranjo ideológico, isso é uma ideia de organizar a sociedade. Mas, antigamente, não era assim, o que eu estava falando na questão da hospitalidade. Nós já tivemos outros momentos na história em que os papéis sociais interagiam mais, eles eram mais fluidos no sentido disso que você diz, homem na cozinha, homem cuidando dos filhos, porque isso é necessário. A desvinculação do homem de casa e, consequentemente, dos filhos traz prejuízos, entendeu? Muitos. E eu me pergunto, Sócrates, eu me pergunto se nessa pandemia que os homens tiveram que ficar em casa realmente, e as mulheres também, trabalhando em casa, se houve uma mexida nessa vinculação, porque todo mundo tinha que participar de tudo. certamente, certamente. Ou seja, existe um certo arranjo em que as pessoas saíam de casa, iam para o trabalho, voltavam, se encontravam, só que agora é todo mundo dentro de casa, entendeu? E é todo mundo tendo que lidar com as suas próprias questões, tendo que lidar com a necessidade de estar nessa condição. Certamente que, para muitos homens, não foi fácil, entendeu? Acho que... Isso me lembra um pouco o que eu estava dizendo as casas do século XVII, porque eram todo mundo dentro da mesma casa, dentro do mesmo espaço, entendeu? Essa ideia do quarto único, do meu quarto, do seu quarto, é uma ideia muito moderna, moderna considerando... Enfim, quer dizer, séculos XVIII, enfim, mas é muito a partir daí. As casas não tinham essa divisão. Então, acho que... Porque o que acontece? Quando a gente fica num espaço restrito, necessariamente, eu sou obrigado a conviver com os meus próprios fantasmas. E conviver com os fantasmas, acho que, nessa situação da pandemia, por exemplo, na questão masculina, é a questão do desemprego, é a questão do dinheiro, é a questão, quer dizer, dependendo dessa geração de homens, de ter que fazer a sua vida acontecer e não depender de uma mulher para isso, ou seja, cozinhar, lavar, passar, arrumar suas coisas e por aí vai, enfim, dependendo da idade em que ele esteja. Mas acho que, sim, essa pandemia obrigou, ou seja, potencializou, em grande parte, os fantasmas de cada um, eu acho que de homem e de mulher. Como as mulheres ainda ficam, elas continuaram ficando em casa, na verdade, elas nunca saíram assim, quer dizer, do ponto de vista da casa, porque tem a estética da casa. Porque, mesmo trabalhando fora, elas sempre acabam cuidando da casa. Ou vão ao supermercado, cuidando da criança, enfim, da gerência daquela casa. Então, essa mulher nunca, de fato, se distanciou dessa casa, ou seja, tem uma certa ancoragem. No que os homens saem e voltam, quer dizer, ou seja, esse lugar de volta nunca é sempre e só o lugar físico. Ele é também um lugar emocional, ele também é um lugar onde as experiências, onde o aprendizado, onde as lembranças, elas vão voltar, não é? Quer dizer, se o sujeito não tem uma gerência em relação a isso, ele vai ter um custo maior em estar dentro de casa. Eu me lembro de que, acompanhando alguns homens mais velhos, na faixa de 70 anos, 75 anos, eles diziam que eles tinham medo de se aposentar por conta do pijama, porque se aposentar e pôr o pijama era, de algum modo, você dar um crédito para a cova, então é assim, o homem se aposenta, ele não sabe o que vai fazer da vida. As mulheres se aposentam e elas conseguem, de algum modo, lidar com essas situações de aposentadoria ou redução do trabalho fazendo 300 atividades. Então, esse é o enrijecimento, quer dizer, onde o sujeito fica dependendo daquela função, trabalhar, 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 ganhar dinheiro, bens, bá, 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 mas no momento em que isso é inibido, no momento em que isso para, seja por que razão for, ele não sabe o que fazer. Então, eu acho que esse é um dilema dos homens contemporâneos, pelo menos dessa geração, 60, 70 anos, não é? Eu acho que isso... E aí a queixa que a gente vê de algumas moças que estão aqui, e a gente ouve muito isso, os homens na faixa dos 30, 40 anos estão muito mais livres no sentido de não quererem ter uma relação, como se as relações amorosas fossem tão passageiras que aquilo já virou até sem importância. Você acha que teve mesmo essa grande virada das pessoas não quererem mais se vincularem como antigamente? Eu acho que, se a gente for olhar numa análise histórica, fazendo um resumão, eu acho que os sistemas de vinculação, as relações, o valor das relações, a hospitalidade era um valor, por o dinheiro que se ganha dentro da família era um valor, são valores do século XVI e XVII, estou falando da Europa. Então, o vínculo era valorizado por aquilo que a gente produzia. no que o vínculo foi perdendo o valor, ele foi perdendo a importância, foi sendo substituído por uma outra coisa, ou seja, o trabalhar, o ganhar, o crescer, o expandir, o competir, enfim, foi sendo substituído por uma outra coisa onde o indivíduo ancorava isso, acabou se criando um problema, porque esse vínculo, tudo aquilo que era trocado afetivamente, tudo aquilo que era trocado do ponto de vista de reconhecimento, visibilidade, afeto, amor, por aí vai, essa necessidade não desaparece, isso migrou para as ideias, foi onde a gente começou a perceber que as grandes ideologias surgiram daí. As pessoas hoje são verdadeiramente passionais com as ideias, elas defendem... Mais do que com as pessoas, mais do que com as pessoas e os sentimentos. Exatamente. É como se tivesse dado uma prospectada, já que o vínculo é importante, ele não existe, mas para que a gente possa crescer, eu tenho que romper com esse tema tradicional, entendeu? Onde ele é moralizante, ele é tradicional, ele é decrépto, enfim, ele é careta, seja lá o que for, mas o que eu faço com tudo isso que me fez gerenciar, gestar o vínculo? Ah, eu ponho nas ideias, nas minhas crenças, nos meus valores, pronto. Então, assim, a relação entre as pessoas não tem o menor valor, mas as pessoas defendem as pessoas que elas têm nas ideias, matando as outras pessoas. Kiko, mas é isso que a gente está vivendo nesse mundo polarizado, não é só no Brasil, é o mundo inteiro. Não, não, não. Não, não é só no Brasil. Não é só no Brasil, é uma polarização mundial, a gente sente isso em todos os lugares. Se você não está do lado, tem que estar do outro. Exatamente. Você não pode não ser nenhum nem outro. Exatamente. Isso é cansativo, não é, Sócrates? Extremamente, porque é uma histeria, é uma histeria do empobrecimento existencial, é uma histeria do vazio, da miséria existencial, porque as ideias passam. Eu me lembro daquela história do galo de Châtelet, que o galo achava que porque ele cantava o sol nascia, porque ele cantava, ele acreditava nisso. Até um dia que ele dorme e o sol não nasce, entendeu? E o galo fica passado, aliás, o sol nasce, o galo fica passado porque o sol nasceu e não cantou. É mais ou menos isso. As pessoas acreditam nas ideias que cada tem na cabeça, seja A, seja B, seja C, e elas defendem aquilo como se fosse um galo de Châtelet, que aquilo ali, se elas não defenderem, as ideias vão desaparecer, mas não é. Não é que as ideias vão desaparecer, elas desaparecem. Elas desaparecem. O sistema de vinculação caiu. Não existe. Aí você fala que elas são de 40 anos aí, enfim, dizendo que tudo passa, tudo vai, o negócio é sexo, droga, você laçava a fé. Ok, mas tem um custo. Tem um custo. Não, eu fico me perguntando qual seria o modelo de um homem atual. Porque você que trabalha com pacientes, quem é esse homem de 40 anos atualmente? Esse homem, essa geração dos 30 ao 40 que vai chegar ao poder e que seriam as pessoas que estariam fazendo, formando as novas famílias. Como é que você descreveria esse homem? Olha, Marcio, eu acho que, infelizmente, com pouca profundidade, com pouca sabedoria e com pouca noção dos seus próprios limites, infelizmente. O empoderamento que veio, eu acho que isso tem a ver, sinceramente, com as organizações políticas, do ponto de vista da questão do Estado, enfim, eu acho que a maneira, para a gente não entrar nessa discussão, mas na maneira como isso se construiu, a gente tem, acho que, hoje, um homem de 40 anos muito mais com uma estética de 20, entendeu? e muito aquém daquilo que a gente tinha anteriormente no que seriam as sociedades onde a sabedoria, onde, eventualmente, porque o estadista, quando falava, falava de um determinado lugar em que você via ali, ou seja, não é um sujeito falando abóboras, é um sujeito... Você via que tinha uma projeção, tinha um caminho, o estadista se colocava em um lugar, entre aspas, do sábio. Então, eu acho que, gradualmente, foi se matando aquilo que, de algum modo, os homens trouxeram com eles no que diz respeito ao envelhecimento, no que diz respeito à aquisição do conhecimento enquanto aquisição do conhecimento aplicado à vida, aplicado à experiência, aplicado à vinculação, aplicado à qualidade do vínculo. E aí, quer dizer, o que a gente acaba acontecendo é que, possivelmente, vamos ter lideranças muito pouco generosas, muito pouco habilidosas para lidar, entendeu? Com uma transmissão de poder indicar para a juventude na necessidade de serem gratos, à necessidade de serem solidários. Quer dizer, eu acho que a grande perda vai ser nesse sentido. Ficou-se uma geração rasa que conquista coisas, mas, do ponto de vista da própria condição humana, entendeu? Mergulhou muito pouco, entendeu? Acho que acabou... E acho que esse é o preço que a gente vai pagar. Possivelmente, isso vai se alterar, eventualmente, espero que sim, quer dizer, mas acho que essa geração de 40 anos corre o risco de ser muito rasa, de ser extremamente rasa e superficial. E aí isso se transmite nas relações pessoais, porque aí não se criam vínculos profundos, é isso? Existe aquela coisa da fila-anda, fica andando muito a fila e ninguém fica com ninguém, é isso? Exato. É como se fosse o sísifo, que empurra a pedra, a pedra rola, empurra a pedra, a pedra rola, sem se dar conta de que isso foi, no mito de sísifo, isso foi na profecia, ele foi condenado a isso. O preço é esse, a gente vive numa sociedade em que é muito difícil você construir relações duradouras. A beleza da relação duradoura não é aquela mas o casamento dos meus pais não deram... Não é isso. Não, não é isso. Não é um casamento longo, mas é uma relação profunda, é diferente. É uma relação de cumplicidade. de cumplicidade. Eu acho que os modelos tendem a formar gerações mais aptas do ponto de vista de lideranças sociais, quer dizer, se as crianças puderem experimentar uma relação onde elas percebam que existe cumplicidade. E na cumplicidade, não há competição, porque são cúmplices, não há efetivamente hierarquia no sentido do que eu dou mais você dá menos, não sei o que eu ganho mais. Ou seja, as pessoas não ficam se batendo naquilo que, de algum modo, as pais se sentirem com algum valor, porque o vínculo nos faz se sentir com valor. É isso que a gente vê na relação com os pais, com os filhos. Entende? Ou seja, você começa a cuidar daquela criança e a maneira como você cuida não é para fazer com que ela fique na mesma condição de igualdade com você, porque isso é uma coisa curiosa. Hoje em dia, se falar de ação dos 40 anos, não sei, mas alguns deles, eu me lembro de um acompanhamento em clínica, em consultório, de que alguns ficavam meio constrangidos, por exemplo, de dar limite para os filhos, ficavam constrangidos em dizer não. Tinha um certo constrangimento. Toda vez que eu perguntava esse constrangimento, eles diziam que meus pais eram muito repressores. Falei assim, mas tem um modelo alternativo aí no meio disso. Por quê? Porque hoje você tem uma geração de jovens de 20 anos que acham que podem reivindicar aos pais aquilo que eles ainda não puderam dar aos pais em retorno. Ou seja, isso eu vi outro dia uma conversa dentro do consultório. Enfim, um colega conversando, ele me disse, olha, aqui é minha filha, é minha filha falando comigo desse jeito? O que é isso? Eu falei com ele, depois que eu estiver com uma idade que você puder limpar meu bumbum, puder limpar meu vômito, ter levado ao médico, pagado na escola, trocado, blá, 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 aí você vem falar de igual para igual. Entende? Então, é isso que a história, entende? Ou seja, a juventude, ela quer falar de igual para igual para você como se a autoridade que você tenha pelos anos vividos que vão te dar sabedoria, caso seja uma sabedoria reflexiva, ela não exista. Então, uma sociedade sem vínculo e sem autoridade, entendeu? Ela cria essa esparrela, né? Ou seja, você começa a tentar dizer o que está acontecendo sem efetivamente perceber que você está no vazio. É, e sem o reconhecimento da experiência do outro, né? Porque eu acho que essa falta de reconhecimento da experiência dos mais velhos, de uma maneira geral, faz muita falta. E eu acho que esse mundo digital desvalorizou a experiência do mais velho, porque eles buscam no mundo digital as respostas e não na experiência, né? Exatamente. E aí, você pode encontrar no Google qualquer coisa, mas a história dos seus pais, a história das suas irmãs, dos seus tios, dos seus primos, só eles vão poder contar para você. E só você, de algum modo, e é nessa memória que a gente se constitui, sem a vinculação e sem a experiência, né? E sem, de certa forma, uma certa elegância humilde no escutar o outro, porque eu posso não concordar com o que meu pai, com o que meu avô dizia, mas eu não preciso destituí-los da autoridade em que fez com que eles pudessem me oferecer o que me ofereceram, que me dá o que me deram, né? Então, quer dizer, é quase como se, muitas vezes, houvesse uma desqualificação daquela fala. Exatamente. Exatamente. E aí, eu acho que esse homem contemporâneo, entendeu? Ele acabou encontrando um lugar, entendeu? Que é um lugar meio infantilóide, entende? Ele fica meio inibido, meio sem jeito de exercer a sua autoridade com receio de ser visto como trunculento, grosseiro, bababá, barrão, por aí vai. Então, quer dizer, ele fica num córner onde tem que ser o bacana, o legal, o simpático. Isso é muito, assim, é muito agradável, mas o difícil é você sustentar, olha, não, agora não, não, agora não pode, não, não é bem assim, não, eu não concordo. O difícil é você gerenciar essas relações íntimas onde você está num lugar em que o outro, né? te ver como alguém que vai frustrá-lo. Então, acho que se o homem hoje tem constrangimento da sua autoridade, não é autoritário, não, né? Porque isso é uma diferença. É constrangimento de sua autoridade natural. Exatamente. Para não ser taxado de truculento, machista. Exatamente. É isso? Exatamente. E para ele ter a sua autoridade, não ser autoritário, ele precisa estar reconciliado com a sua própria história, ele precisa saber como é que foi essa história na relação com o seu pai, com o seu avô e por aí sucessivamente. O que leva muitos garotos hoje a ir para a academia e querer ficar forte, 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 e toma aqui, forte, forte, forte. Por quê? Entendeu? Falta esse vigor que os vínculos davam, né? Um vigor que era passado pelo aprendizado, pelo contato, entendeu? Mas um vigor também que era passado pelo respeito. Se perdeu o respeito pela autoridade. Os homens abriram mão de serem respeitados para serem autoritários. Esparrela. Não dá para abrir mão do respeito e tentar ser respeitado pelo autoritarismo. O respeito se faz na autoridade, mas se a autoridade fica sem expressão naquele vínculo para acontecer, esse homem vai se reconciliar com o filho dele lá de 10, 12 anos e fica um adolescente. Você passa na lagoa... Fica um adolescente. Passa na lagoa do Rio de Janeiro, eu olho assim, às vezes falei, quem é o pai, quem é o filho, quem é o pai, quem é o filho, porque às vezes você não vê a diferença mais. Entendeu? Então, acho que esse homem, na medida em que ele fica nos dias de hoje, sem lugar, ele vai para esses corners onde são valorizados. A juventude é valorizada, não sei o quê. Enfim, ele perde, se perde, fica totalmente perdido em relação a isso. Então, aí você vai dizer, bom, o aumento da violência doméstica se deu. sim, vai se dar por quê? Porque a memória daquela história de ser homem naquela relação é a ser o autoritário, entendeu? Aí ia ser machista, aí ia ser machista, realmente. Ele vai buscar os modelos que já faliram há muito tempo, porque antes isso não era assim, o respeito se fazia, entendeu? Na serenidade, entendeu? Se fazia, na vinculação e, acima de tudo, uma simplicidade elegante, quer dizer, que a gente perdeu hoje, no dia de hoje. Enfim. Mas? Sócrates, olha, acho que você deu uma lição de vida para muitos jovens, porque, na verdade, todo mundo quer se sentir feliz no sentido de se sentir bem nos seus papéis, integrados nos seus papéis, seja feminino ou masculino, com as relações escolhidas de qualquer forma que queiram, mas felizes nos seus papéis, integrados, inteiros nos seus papéis, e a coisa mais complicada. Exato, mas acho que se a gente encontra o próprio lugar, entendeu? Se o homem vai ser a escolha que ele faz sexual, a maneira, isso não é um problema, entendeu? Para ele ficar... Porque hoje o que você vê é que o sujeito precisa destruir o outro porque o outro se opõe à escolha que ele fez, ou seja, desqualificar o outro. Então, acho que isso faz com que a gente fique mais violento, com que a gente fique mais hostil. E, se você for olhar essa hostilidade, entendeu? você vê que falta amorosidade, de certa maneira. Os homens perderam, ao longo da história, a possibilidade de manter o afeto, o amor, enfim, quer dizer, travestido de generosidade, gratidão, solidariedade, nos vínculos que eles aprendiam dentro de casa. Entendeu? É isso mesmo. Olha, quero te agradecer muito, Sócrates, pela sua explanação aqui. Foi ótimo debater com você essa figura do homem atual dentro desse contexto e foi muito bonito você fazer esse contexto todo histórico para que a gente pudesse entender a importância da vinculação e da importância do papel de cada um dentro dessa sociedade que a gente quer cada vez mais melhor que possível. Claro. Muito obrigada, Sócrates Molasco, aqui, por esse podcast. Eu que te agradeço, Márcia, muito obrigado, foi um prazer enorme e continuamos aí vivendo e, enfim, batalhando por dias melhores. É isso aí, Sócrates. Obrigada, Obrigada, querida.